Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um dos últimos batons que eu andei comprando que são batons líquidos e alguns glosses também. E ultimamente eu tenho comprado uns batons baratinhos na farmácia, tá? E eu realmente tenho adorado porque esse batom aqui eu amei, amei as cores, amei a duração, amei o tanto que ele é fácil de passar, tá? E eu não vou fazer swatch na boca porque no último vídeo vocês já sabem. Então hoje eu vou mostrar pra vocês os últimos batons que eu comprei líquidos e glosses também e espero que vocês gostem, tá? Eu vou fazer swatch isso aqui no braço e eu vou começar pela marca Max Love e eu tenho quatro cores de batons dele, então eu vou começar pelo mais clarinho e o... é batom líquido mate Diva 22. Ó meninas, essa é a cor do 22. Agora eu vou passar esse que eu estou usando, tá? Que é o 19. Bem lindo. Sério meninas, são lindos. Agora eu vou passar o 7. Que é o que eu mais amo. Lindo. Lindo. E agora o 13. Esse aqui é maravilhoso também. Olha, gente, é incrível essas cores. Incrível. Muito incrível. A duração deles é ótima. Eles secam e ficam bem sequinhos, tá? Ficam bem mate. E eles duram, tipo, o dia inteiro na boca. O dia inteiro na boca. Gente, aí eu comprei... Esse aqui que é brilho labial também, da Max Love. Só que ele é intenso. Olha, é esse aqui, ó. Ele é brilho, mas ele é com cor. Não é só um gloss. Enfim, eles são incríveis, gente. E comparado com os da Dyrus, eles são muito melhores e ele é metade do preço. Metade. Metade do preço. Sabe o que é isso? Eu comprei esse aqui também, ó. Que também é gloss, só que eu não gostei muito dele. Que ele é mais rosinha. Ele é bem brilhinho mesmo, só que ele ainda tem umas partículas douradas. O cheiro desses batons, gente, são incríveis. É de dutifruti, de uva. É magnífico. Ó, esse é gloss. Ele até fica meio nude. Nude rosadinho, né? Mas eles são incríveis, gente. O cheirinho, o preço. Eu acho que são 13 reais cada um. E sendo que o da Dyrus, comparado com o da Dyrus, acho que o da Dyrus é 24, né? Alguma coisa assim. E o último que eu vou mostrar pra vocês é um da Ricosti, que eu achei aqui na minha cidade. E eu comprei. Eu achei linda a cor, até porque era bem parecida com o meu esmalte. E só que eu passei e eu não gostei muito, porque ele realmente mancha, tá? Ele é bem difícil de passar. Ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele fica bem manchadinho. Na boca fica bem manchado também. Olha, perto desse tem a cobertura bem boa. E esse não tem cobertura boa, tá? Ele dura também. Ele é aqueles de longa duração. Tem um cheirinho gostoso também. É baratinho também, tipo 13 reais. Mas eu não gostei mesmo. Porque ele realmente mancha. Essa cor, pelo menos, né? Essa cor... É a Hypnose. Hypnose, tá? E eu não gostei. Eu comprei um outro gloss. Que eu não sei nem onde que eu enfiei. Tá? Mas essas são as cores. Os batons. E eles são muito bons. Eu amei as cores. Eu amei a duração. Eu amei a textura. Eu amei o cheiro. Eu amei tudo. E amei o preço. Mais importante de tudo. Tá, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Ui! Caiu. Esse foi o vídeo de hoje. Quando esse vídeo for ao ar, eu vou estar viajando. Vou estar chegando de viagem. Então vai ter alguns... Alguns vídeos aí programados, tá, gente? Mas quando eu voltar, eu prometo que eu mostro um vlog de Nova York. Que a gente vai estar viajando pra Nova York. Vai estar fazendo pesquisa de moda lá pra nossa coleção. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.